E aí, pessoal, tudo bem? Que saudade de um jogo pelo Gaúcho, ó. Vai dizer que não, seu Fiorinho? Hã? Vai dizer que não? É verdade, seu Glauco. Todo mundo está com saudade do Campeonato Gaúcho. E vem aí a décima rodada. Confira a preparação dos clubes para os jogos que estão por vir. Francisco Jun Sol Kim, 29 anos. Ou simplesmente Chico, ex-atlético goianiense. É o novo reforço do Juventude. Rapaz, veja e ouça o treino do Zequinha. Isso é que é puxar peso. Parabéns aos artilheiros do São Luís. No treino, a mira tá boa. Na pandemia, a festa tem que ser em casa, né? Foi assim no Caxias, no vestiário. Os jogadores entregaram um bolo ao presidente em comemoração aos 85 anos do clube. Parabéns! Momento solidariedade. Os jogadores do Brasil mandaram mensagem para a recuperação de paciente da Covid. Que legal! Odessi, tudo bem? Aqui é o pessoal do Brasil desejando muita recuperação para você, orações e espero que você saia disso o mais rápido possível, beleza? Um abraço! Odessi, galera! Bom, Odessi! Imagem do treino? Só do bobinho. O Aimoré não quer revelar nada antes de pegar o Inter. E atenção para a classificação do Campeonato Gaúcho. Grêmio e Inter estão lá em cima, mas o tricolor lidera pelo critério de desempate. O G4 se segue com Ipiranga e Caxias. Na sequência aparecem Juventude, Aimoré, São Luís, São José, Novo Hamburgo e Brasil de Pelotas. Nas últimas posições estão o Esportivo e o Pelotas é o lanterna da competição. Primeiro destaque das redes sociais é para a visita do chileno Carlos Palacios ao Memorial do Inter, para conhecer um pouco da história do clube. E adivinha o que ele falou, hein? Ah, claro! E também quer fazer parte dessa história. Tomara, né? Tudo maravilhoso, as fotos, coleções de camisetas, banderinas, copas. Tudo muito maravilhoso e espero também poder deixar ela aqui. Agora vamos de Libertadores da América. Nesta quarta-feira, o Grêmio enfrenta o Independiente Del Valle na Arena. E 1x0 serve para o tricolor se classificar à fase de grupos da competição. E já sabe que passando pelo Independiente Del Valle, terá também a sua estreia em casa, diante do Defensa e Justiça. Por falar em fase de grupos e tabela, o Inter já sabe quando e onde vai jogar. Confira aí na tela. A Comebol definiu a tabela da fase de grupos. O caminho do Inter em busca do Tri começa dia 20, contra o Always Ready, em La Paz. Na sequência, jogará no Beira Rio, nos dias 27 de abril e 5 de maio, contra Deportivo Tátira da Venezuela e Olímpia do Paraguai. E no retorno, jogará duas fora, dias 11 e 20 de maio. E fechará contra os bolivianos, dia 26, no Beira Rio. Mais um destaque das redes sociais e agora uma coisa lamentável. Uma briga generalizada no campeonato boliviano envolvendo jogadores do All-Alls Ready, um dos adversários do Inter. Aliás, o adversário da estreia. Olha só que coisa feia, rapaz. Alô, torcida do Grêmio. Aqui é o Arce, passando por aqui para desejar sucesso para esse jogo de quarta-feira. Que tudo dê certo, que o time consiga classificar e fazer uma grande taça Libertadores 2021. Um abraço a todos, saudades. E a gente vai ficando por aqui, falando, é claro, de Libertadores, porque o Grêmio tem que passar por cima dos equatorianos do Independiente Del Valle. E a grande esperança é o titio Diego Souza, que já tem seu nome na história do Grêmio, mas pode ficar ainda mais marcado. Confira, a gente se vê na próxima. Tchau. Que fase do artilheiro tricolor? Se Diego Souza voltar a marcar contra o Independiente Del Valle, o atacante chegará a 16 gols e igualará a marca de Pelé, Zico e Jardel na artilharia brasileira da Libertadores da América. Até o momento, foram 15 gols em 48 jogos pelo Grêmio na competição.